Gato chapa quente, minha cama é armadilha Gato chapa quente, minha cama é armadilha Gato chapa quente, minha cama é armadilha Me chama de cachorra, me dá tapa na cara agora Aguenta, cachorra com tapa na cara tu fica feliz Gato chapa quente, minha cama é armadilha Me joga na parede, me faz de largadixa Eu não sou masoquista, mas adoro ser domada Me chama de cachorra, me dá tapa na cara agora Aguenta, cachorra com tapa na cara tu fica feliz Tigrona, safada, te algemo no quarto você pede pis Agora aguenta, cachorra com tapa na cara tu fica feliz Tigrona, safada, te algemo no quarto você pede pis Tigrona, safada, te algemo no quarto você pede pis Me chama de cachorra, me dá tapa na cara agora Aguenta, cachorra com tapa na cara tu fica feliz Gato chapa quente, minha cama é armadilha Me joga na parede, me faz de largadixa Eu não sou masoquista, mas adoro ser domada Me chama de cachorra, me dá tapa na cara agora Aguenta, cachorra com tapa na cara tu fica feliz Tigrona, safada, te algemo no quarto você pede pis Agora aguenta, cachorra com tapa na cara tu fica feliz Tigrona, safada, te algemo no quarto você pede pis Tigrona, safada, te algemo no quarto você pede pis Me chama de cachorra, me dá tapa na cara agora Tchau, 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 tchau